Estou ouvindo confissões de pastores aqui no intervalo do Antenaz na Geral. Pastor 24 horas é o nosso tema de hoje. Nós estamos falando, o pastor é obrigação dele estar disponível 24 horas. Nós falamos aqui, olha, os pastores tem que doutrinar de alguma forma as pessoas. Olha, se é emergência, está aqui, você tem o contato da secretaria dos pastores, às vezes até do pastor. Muitas igrejas não tendo o pastor diretamente, dependendo dos casos que o pastor vai acompanhando. Mas a minha pergunta, vocês viram que eu citei aqui o 911, que é o serviço de emergência. Eu acho que no Brasil, qual é o número da emergência aqui? 90. 190, é o 190, exatamente. Como se fosse 190. Eles falando que 70% das chamadas, pelo menos no serviço americano, são de coisas fúteis. Então, assim, praticamente 60, 70%, 70% na verdade, né? São de coisas que não tem relevância nenhuma de vida, não era para chamar aqui, mas chamam. É parecido com o pastor? Sim, eu diria que na sua grande maioria, realmente, as chamadas são para coisas simples. Na verdade, demonstra a carência do membro de ouvir o seu pastor. Quer conversar, às vezes quer desabafar e o primeiro ouvido que ele pensa é o do pastor. Agora, olha só, nós estamos falando de jornada de trabalho, estamos falando de algo que aparentemente é fácil, mas não é fácil. Voltemos para o Antigo Testamento. Moisés, o pastor Moisés, passava quase 24 horas atendendo uma fila enorme. Porque 600 mil saíram com mulheres e crianças, passa de 2 milhões, né? E quando Getro chegou, Moisés estava atendendo todo aquele povo. Só ele atendia as causas. E aí Getro ensinou ele a usar líder de mil, líder de cem, líder de dez. Ok? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo era tão venerado que os lenços dele eram levados. Por quê? Para suprir a sua ausência. No caso de Moisés, Deus teve que enterrar o seu corpo. Por quê? Porque certamente seria idolatrado. Eles queriam Moisés. Então não é fácil tirar isso do povo. Agora uma igreja bem... Isso aí é nato. É nato. É nato. É nato. Porque o membro enxerga no Senhor, no Senhor, no Senhor, enxerga Deus. Então ele entende que o pastor é o representante de Deus e que vai dar uma palavra de consolo que ele precisa. Agora uma igreja bem doutrinada, ela saberá que o pastor tem os seus auxiliares, tem também a sua família e tem os seus momentos. Eu acho que isso pode muito bem ficar pré-estabelecido. Aliás, dentro da liderança dizem também que o bom líder é reconhecido na sua ausência. E aí no caso do pastor... Então, no caso do pastor, claro que o pastor tem que estar presente, mas na sua ausência, alguém dirá se não, o pastor me ensinou a fazer isso. Esses dias eu chamei a atenção de um membro. Ele me ligava em muitos casos. E é a criança doente, com febre, ele queria que eu orasse. E eu falei, olha só, eu estive aí na última vez e orei. Mas vou te ensinar uma coisa, a partir de hoje você entenda o seguinte, você é pastor da sua casa, sacerdote do seu lar, e a próxima vez que ele tiver febre, imponha suas mãos com autoridade e ore. Ele fez isso da última vez e a criança voltou ao normal, como voltou com a minha oração. A minha oração e a dele não tinham diferença nenhuma, porque eu sou pastor da igreja e ele é pastor da casa dele. Então, eu ensinei ele a agir quando estiver sozinho. Eu acho que se isso for bem ensinado, dentro de qualquer estrutura que seja, eclesiástica, as pessoas vão entender que o pastor precisa de seu tempo também com a família. As causas são trazidas ao pastor, tanto no gabinete quanto em uma ligação emergencial fora do horário. Qual vocês diriam que seria essa porcentagem de realmente é emergência e André, são coisas que nem do guincho. Máquina de lavar, meu Deus. Com vocês, isso é uma experiência pessoal, claro que a gente tem que falar de todos, mas tem um número às vezes, André é metade e metade, ou não, André é a maioria, são coisas realmente que não são emergenciais. O ensino é o seguinte, você falou aí da chamada no hospital, você já percebeu que se chega no hospital, seja a doença que você tiver, seja a doença que for, você quer ser atendido. E você julga que a sua doença, você tem, neste momento, você julga, você tem que ser atendido logo, porque você, só que você esquece, você está indo para um lugar que todo mundo está ali com o mesmo sentimento. Então, todo mundo é assim, todo mundo, seja um calo que doeu, seja uma dor de cabeça ou um câncer, todo mundo vai, qualquer um vai achar que tem preferência e prioridade. Só que às vezes só tem um médico. Então, às vezes, é o próprio médico que tem que fazer, o que ele vai tratar? Eu trato primeiro de quem está à beira da morte, eu trato de alguém que veio buscar... O que tem a triagem, quando a gente está assistindo a triagem, para entender a gravidade. O senhor tem que ter um pouco desse critério, dessa triagem, para ele saber exatamente o que de verdade é agora, o que de verdade pode esperar, o que de verdade é problema e o que de verdade é só a sombra do problema. Porque a gente vê muito isso. Eu estou te falando isso porque eu também tenho, eu já te falei aqui recentemente, eu ontem, eu fiz oito atendimentos e nenhuma das oito pessoas eram da minha igreja. Mas como eu, agora eu estou fazendo atendimento psicológico também. Então, por conta disso, as pessoas foram lá e foram buscar. E das oito, sei lá, três tem problema com a igreja, ou é problema com a igreja, as outras todas, problema deles mesmo. E se eu pegasse as oito e fosse fazer uma avaliação, eu veria que são problemas diferentes, mas tem problema que pode com certeza esperar. Tem problema que você pode chegar para a pessoa e falar, meu irmão, você não tem nada. E tem gente, como o pastor João falou, que só quer falar. E aí o pastor está ali, ouve, para e ouve. Agora, precisa ser às três da manhã para ouvir? Não, pode ser às sete, pode ser às oito, pode ser no dia seguinte, pode ser um pouco antes do culto à noite. Isso na opinião do pastor. Agora, na opinião do membro, é isso que o pastor João está falando, depende. Vai depender muito, eu quero voltar para um detalhe que o pastor João Neres falou, com uma propriedade muito interessante, mas eu quero te lembrar de uma coisa. A nossa igreja, ela deriva, por incrível que pareça, né, depois, claro, depois da, incrível não, depois da reforma protestante, claro, nós estamos vindo da igreja romana. Aqui no Brasil tem uma história muito interessante com o reverendo José Manuel da Conceição, o primeiro pastor brasileiro aqui, né, ungido aqui no Brasil, separado no Brasil, que aí vem aquela coisa da figura da pessoa olhar para o pastor e ver Deus. Em que nós devemos tirar isso da igreja por conta do sacerdócio universal de Jesus Cristo. Na minha igreja, a gente vem trabalhando nisso, pelo menos, não é um trabalho rápido, mas nos últimos dez anos a gente vem trabalhando que, eu posso dizer que esse ano, se eu fiz um gabinete, eu fiz muita coisa. Porque nós conseguimos trabalhar na mentalidade da igreja, fazer a igreja começar a entender que, assim como a gente quer, que tem que sair a coisa do discurso, tem que ir para a atitude, para a ação. Então, assim como a gente diz que é a ovelha que gera ovelha e que isso funciona, só que eu não tenho condição de cuidar de um rebanho imenso. A nossa igreja, ela trabalha com células, né, com trabalho celular. Então, a própria liderança daquela célula cuida daquele grupo, que não é um grupo grande, é um grupo pequeno, mas ela está toda divididazinha lá e elas funcionam. Na verdade, o domingo, como para algumas pessoas, o domingo acaba tornando-se o dia de resolver tudo, o dia de resolver problema. Antes do culto, tem que fazer gabinete. Depois, o pastor saindo uma e meia da manhã da igreja, numa realidade dessa de violência aí, uma e meia da manhã da igreja, porque ele estava atendendo gente. É até irresponsável isso, por parte dele. Enquanto, na verdade, o que é o domingo? O domingo final de todas as coisas, a gente vai lá, nós estamos dando para Deus. Nós vamos lá para dar para Deus. Então, vamos para lá, a gente chega. Louva a Deus, acabou, muito obrigado, vamos embora para cá. Porque durante a semana a igreja está funcionando. Essa ideia de que a igreja está funcionando no domingo, precisa sair da nossa mentalidade. E nós temos que tirar. A igreja é 24 horas. A igreja precisa ser 24 horas. Não necessariamente o pastor. Aquela ideia de que o sacerdócio é nosso, não é meu. Então, quando você diz assim, seria possível o pastor falar, ó, esse horário, eu atendo esse horário. Claro, porque o combinado não sai caro. Porque se você ligar de repente para um membro e falar, irmão, eu preciso de você agora aqui. Pô, pastor, não dá porque é aniversário do meu filho. Isso vem de lá para cá e pode ir de lá daqui para lá. Sem nenhum problema. Já me ligaram uma vez. Eu estava na Barra da Tijuca, dentro de um shopping, na fila para o cinema. Pastor, poxa, eu precisava muito falar com o senhor, querido. Não é possível. Ah, só está com um compromisso muito sério, né, pastor? Eu falei, não. Eu estou num compromisso seríssimo. Que é na fila do cinema para assistir. Com a pipoca já na mão. Filho de super-herói com o meu filho. Meu irmão, não tem nada, nada que possa fazer eu sair dali, porque no futuro eu não quero reclamar de que eu não tive esse tempo. Então, ah, não. Quando ele desligou, ele disse para o grupo que estava lá, o pastor não pode atender a gente. Porque está no cinema com o filho dele. E todo mundo entendeu isso perfeitamente. Porque eu digo isso para ele. Eu já disse para membro da minha igreja. Querido, você está soberbado. Sabe o que você faz? Isso eu disse numa sexta-feira, num telefone para um rapaz. Você está soberbado, querido. Fala o seguinte, domingo não vem para a igreja, não. Como assim, pastor? Não vem para o culto. Mas eu faço o quê? Você pega a sua família no sábado, sai, só volta no domingo à noite para ir para casa, para dormir, ou na segunda-feira sair do seu trabalho. Descansa, vai lá. Ah, mas eu acho que eu vou me sentir menos crente. Eu falei, meu irmão, você não vai se sentir menos crente. O que você é, você é. Então, o combinado, não sai caro. É possível se fazer isso. Agora, muito dessa demanda que nós estamos falando desde o início, de pastor, de ligar e tudo, é pela uma atitude, talvez, inicial do pastor, e chegar assim, queridos, está aqui o meu celular, está aqui o meu WhatsApp. Façam uso de como vocês querem. Vamos falar sobre essa atitude. Eu sei que é importante as pessoas terem, às vezes, um acesso direto ao pastor. Mas, claro, a gente tem que lembrar que o pastor também tem família. O sacerdócio... Eu acredito em sacerdócio familiar, mas o chamado é individual. Então, imagina, você está com filho, está com mulher, esposa, então, aí liga duas, três, muita gente ligando. É complicado. Eu conheço o pastor e falo, André, eu dou o meu celular, mas nunca o da minha casa. Porque eu não quero que as pessoas fiquem ligando. Mas, é necessário, ou isso depende muito de igreja, de tamanho, o pastor necessariamente tem que estar disponível, o seu telefone tem que ser disponível para a membresia como um todo? Porque isso pode... Entendeu? Porque, às vezes, querido, você quer falar com o pastor da secretaria, liga para lá, que é que nem um hospital. Você vai ajudar no hospital, você não fala com o médico. Você pega o número da triagem, aí vem um cara primeiro, cadê a dor, cadê não sei o quê, aí ele te dá uma cor, que é aquilo, vermelho, verde ou mais? Pela gravidade do assunto. Então, muitos pastores falam, querido, você quer falar comigo? Está aqui o número da secretaria. Vai ligar a secretária, vai ver, vai fazer um tipo de triagem. Às vezes, joga para um pastor e, no último caso, se é alguma coisa de emergência, chega no pastor presidente, no pastor geral. São maneiras de trabalhar. Você acha que, necessariamente, o pastor tem que chegar? Está aqui, meu WhatsApp, está aqui, meu telefone celular. Não perigo isso? Esse negócio que você falou de triagem é interessante. É o que acontece no hospital hoje. 20 anos para cá, em virtude disso, de ter que ocupar o tempo do médico com coisas que, necessariamente, não deveria. No caso do pastor, André, eu sou suspeito em falar, porque uma das primeiras coisas que eu faço é franquear meus telefones. Os meus telefones são franqueados, a igreja. Tanto ao membro, a família do membro, é franqueado mesmo. O meu telefone, o de casa, o WhatsApp, é tudo franqueado. O meu Face é franqueado, é tudo. Eu deixo isso liberado para a igreja. Agora, eu deixo bastante claro isso com a igreja. Eu sempre fiz isso. Eu sempre tive esse cuidado de deixar bastante claro. Uma das coisas que eu falo nas minhas pregações, eu dou demonstrações nas minhas pregações de humanidade. Eu sou humano tanto quanto eles. sofro tanto quanto eles, choro tanto quanto eles. Então, eu preciso de tempo tanto quanto eles, preciso me alimentar, preciso estar com a família. Então, tudo isso eu deixo claro em todos os lugares que eu estou, nas minhas pregações, nas minhas mensagens, nos ensinos. Isso eu me coloco como eles. Eu nunca, assim, essa posição, pastor, eu nunca assumo essa posição. Essa igreja me vê como Deus, não é, sinceramente... São os extremos, né? Não vê como Deus, nem vê como um empresário, alguém assim, que tenha horário estabelecido para atender. Pois é. Então, assim, sou disponível. Olha, eu sou, assim, como eu estava dizendo, André. Não tem que ver Cristo. Mas fica aparecendo. É ele mesmo, uai. André, fica aparecendo que até... E eu sou disponível. Eu sou disponível. Você pode ir à minha igreja, você vai ver. As ovelhas têm acesso, falam comigo. Eu acho que se eles forem bem doutrinados, pode divulgar o telefone. O problema é o tipo... O médico, o médico, às vezes, não te atende. Você pensa assim, ele deve estar no atendimento. Se a igreja compreender, o pastor não me atendeu, ele pode estar dando uma palestra. Ele pode estar num momento fúnebre. Ele pode estar... Eu retorno às minhas ligações. Não, mas a minha pergunta é, e quando o pastor não dá o telefone, as pessoas também entendem? Poxa, o pastor não passou que divulga o telefone dele. Geralmente não entendem. A verdade é. Vamos para o rapido do pastor, porque deveriam. Está aqui, quer falar comigo? Está aqui o nome da secretaria. Isso, pastor, por quê? É um direito do pastor também. Vamos para o rapido do break. Cada um tem o seu... Mas vamos para isso. Vocês acham que é um direito do pastor, ele ter esse tipo de coisa reservada dentro da... Enfim, do papel que ele representa, do chamado que ele tem. Vamos para o rapido do break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, não tem nada. Volta já já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.